Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Alascripts. Espero que tenham tido um fantástico fim de semana, que tudo vos tenha corrido bem. Foi um fim de semana em que tivemos ali algumas movimentações que se stressaram um bocadinho, portanto houve ali umas quedas, nomeadamente das altcoins. Eu hoje vou dar especial destaque a uma análise, digamos assim, técnica de porquê que o inverno cripto pode durar até agosto e que os sóis e os calores do início de verão, se já podem não ser suficientes para iluminar este sentimento mais bearish e este movimento mais corretivo do mercado. Mas recomendo que fiques até ao final. Antes de avançarmos, porque é importante também dizermos aquilo que se está a passar, este aqui é o lucro do Alascripts no Telegram, portanto como vocês sabem desde o início este dinheiro tem sido doado. No início foi mais à comunidade, agora nos últimos meses foi à causa ucraniana, portanto já no total são 1.507 euros. O mês de Abril foi o mês dos meses mais lucrativos, portanto estão aqui 168 euros que vão ser doados para a Ucrânia e pronto, queria que vocês ficassem a par daquilo que está a acontecer. Portanto, já sabem pessoal, ajudar o canal a crescer é também contribuir para causas sociais, portanto os anúncios que estão integrados, e são chatos, eu sei que são chatos, mas só servem exatamente para isto, é para doar o dinheiro às instituições e quiçá mais tarde a vocês também, isto é uma decisão que vocês vão tomar. E também antes de avançarmos e permitam-me a publicidade, eu tenho que falar da plataforma da Delta, lembrar que é uma plataforma extremamente diversificada e que vocês têm um cashback nomeadamente aqui ao nível das options, e acho que é uma excelente oportunidade também, e também dizer que sempre que vocês fazem um depósito, o primeiro depósito, peço desculpa, vocês recebem 10% de uma forma gratuita e podem utilizar para aquilo que entenderem. Se perderem o dinheiro, perderam, não há problema nenhum, não é vosso, mas se ganharem é sempre bom, e depois, desde que devolvam aquilo que vos foi, digamos assim, emprestado à condição, ficam com os lucros. Portanto, é uma situação de win-win, não perdem nada, e acho que vale bem a pena experimentar isso. Relativamente aqui às options, portanto, vocês podem aceder ali em cima, onde mostrei, e aqui tem toda a parte, é um bocadinho técnica, é verdade, mas aqui vocês podem perfeitamente definir o prazo para que termine a vossa aposta, digamos assim, de subida ou descida, de call ou de putt, portanto, e aqui podem entrar na parte long, no short, tem aqui os valores, portanto, é uma questão bastante completa, e fica aqui esta oportunidade e esta possibilidade que a Delta Existence tem, é das plataformas que aposta mais nas options, e tem bastante sucesso nesta área. Portanto, fica aqui a informação também, e peço-vos apenas que se subscrevam via meu referral, que já agora eu também ganho alguma coisa, não vou ser hipócrita, portanto, as coisas são como são. Vamos então passar para a nossa análise, a nossa análise técnica. Em primeiro lugar, nós tivemos uma vela mensal, e foi uma vela muito feia, mesmo muito feia, esta barra aqui vermelha agressiva que nós tivemos, uma engolfing candle muito, muito feia, e aquilo que me chateia mais, ou que me preocupa mais, foi que nós fechámos, se vocês virem bem, viemos aqui abaixo do corpo, aqui destas duas velas, obviamente, quando terminou uma, começou a outra, mas perdemos, na minha opinião, aquilo que era uma estrutura macro, desde... desde janeiro de 2019, que era, reparem, os baixos estão aqui nestes traços aqui a verde, portanto, foi aqui nos 3.383, depois foi os 6.300, 6.400, vamos a rodar isto para 6.400, em abril de 2020, depois tivemos o outro baixo a 34.800 em julho de 2021, e o outro baixo tivemos a 38.000, não, peço desculpa, 38.400, e o outro, peço desculpa, foi 34.800, peço desculpa pela confusão, portanto, 38.034 para 38, e agora esta vela terminou mais ou menos a 37, o que efetivamente demonstra que podemos ter perdido toda esta estrutura de baixos mais altos, que é sempre uma estrutura bullish para o mercado. Evidentemente que, e vocês que estão a ver que o mês começou verde, como vocês estão a ver, estamos a ter uma vela verde, isto também pode ser, caso vamos imaginar que este mês termina com uma vela verde lá mais para cima, por exemplo, vem aqui esta zona dos 41, pode ser chamado um fake out, os fake outs também acontecem em estruturas mais prolongadas, num time frames maiores, portanto, vamos esperar e vamos rezar um bocadinho aos santinhos, para que esta estrutura, efetivamente, seja apenas um fake out, e ela volte cá para cima. Mas aquilo que eu vos quero mostrar com maior detalhe, é aquilo que eu estive a analisar numa perspectiva macro, que assim, vamos agora então puxar isto. Ora bem, aqui vocês estão a ver a grelha, o gráfico do BLX, portanto, tudo aquilo que é Bitcoin desde o seu nascimento até aos dias 2, e está aqui cheio de tracinhos, eu sei, pronto, as barras a amarelo que vocês estão a ver aqui, de novembro de 2012, julho de 2016, um de maio, um de maio não, maio de 2020 e março de 2024, são os alvings, ok? O próximo está previsto para 2024, eu tenho aqui uma contagem regressiva que mostra que pode ser em 2024 e 30 de março, vamos ver se é ou não é. E depois, estes tracinhos que vocês estão a ver aqui a branco, nada mais, nada menos, que eu casei, digamos assim, o MACD, quando ele dá um sinal de berries, se vocês repararem aqui bem, vamos ver aqui para trás, julho de 2024, reparem aqui quando ela assinalou esta bolinha aqui vermelha, em que fez um cross, aqui assim negativo, portanto, assinalei o início e assinalei também esta linha aqui a verde, e exatamente quando estas barras vermelhas, ou melhor, quando foi esta última barra deste histograma, aqui assim, no MACD, portanto, quando ela muda de vermelho vivo para vermelho mais escuro. Portanto, vocês repararem, aqui, aquilo que nós tivemos em 2014 foi sete barras, ok? Sete barras com o cross do MACD. E, em 2018 para 2019, nós tivemos exatamente o mesmo número de barras, o que é muito curioso, portanto, sete barras a vermelho, portanto, sete meses, aquilo que nós tivemos de uma queda profunda, e foi uma queda que levou a um momento de capitulação, em que nós podemos ver bem o stock ACDRSI, claramente oversold, em 2014, em 2014, exatamente, 2015, e em 2018, 2019, tal como agora, neste momento, está completamente oversold. O RSI estava, também, completamente barras, por baixo da moving average, aqui, que eles têm aqui desenhada, aqui a amarelo, mas, nada, nós reparem que, aqui, mais para a frente, nós ainda não tivemos esse momento de possível capitulação com o RSI, porque, quando nós tivemos o cross do MACD, aquilo que nós podemos ver é que, depois, o RSI ainda foi bem mais lá abaixo do que esta linha, aqui, a azul, que agora vamos medir lá aqui melhor. Reparem, nós estamos na zona dos 52 pontos, e ainda foi, em 2014, o mínimo ainda foi, ali, à zona dos 44, e em janeiro de 2019, ainda fomos, ali, à zona dos 43. Portanto, claramente, dos 50, temos que ir, ali, à zona dos 40, dos 40, aos 44, para fazer um possível momento de capitulação, se é que a história se vai repetir, e nós estamos, exatamente, a pensar que a história poderá repetir-se. Portanto, posto isto, aquilo que vos tenho a dizer é, muito curioso, ver também, a distância dos Alvings, até ao momento em que nós tivemos aquela última barra, vermelho escuro, que vocês podem ver aqui, nesta linha, aqui, a verde. E, portanto, ela dita 17 semanas, 17 barras, portanto, 17 meses, desde o momento, provavelmente, foi exatamente o fundo do bear market de 2015, ou seja, depois da capitulação, e depois aí tivemos um momento de lateralização bastante prolongado, e só quando demorou cerca de 17 barras, até nós termos o Alvings, reparem, nós tivemos aqui, em 2014, 2015, um momento de lateralização, e depois começámos a subir. Em 2018, 2019, muito curioso, e exatamente, quando nós tivemos, então, a última barra vermelha, o vermelho vivo no MACD, foi quando nós tivemos o fundo da queda que levou até aos 3400, depois de uma capitulação muito agressiva, e reparem, são 16 semanas, até o Alvings seguinte, ou seja, 17, 16, não é uma variação muito grande. E, obviamente, que vocês já estão a ver onde é que isto vai dar, o que é que eu fiz? Fiz uma medição, possível medição, ou seja, juntei sete barras vermelhas, ou melhor, pus sete meses, que foram os sete meses correspondentes a estas barras vermelhas que nós tivemos no MACD, e projetei, e ela dá, mais ou menos, até agosto de 2022. O que dita para uma distância de 19 barras, ou seja, mais de dois meses, três meses, relativamente ao que aconteceu no passado. Não quer dizer que isto vai acontecer de todos, nós estamos apenas no campo da especulação, e esta diferença, 17, 16, 19, sinceramente não é algo que eu possa considerar uma diferença muito grande, acho que parece uma diferença profundamente plausível, até porque o Alvings pode até ser antes ou depois. Isto tem a ver também com a taxa de mineração e a pressão de mineração, e pode levar até que o Alvings seja mais cedo, e estas 19 meses que ainda falta, até podem ser menos. Outro aspecto que vos quero chamar a atenção, reparem bem o que está a acontecer com o Stokassi DRSI, aqui com as nossas barras brancas e verdes, em que nós estivemos no território oversold, e só depois, quando ela surgiu, aqui a verde, estaquela barra em que o histograma passa de vermelho vivo para vermelho escuro, foi quando o Stokassi DRSI fez o cross da linha laranja com a linha azul, ou seja, começou a virar bullies. E tal aconteceu em fevereiro de 2015, bem como aconteceu em janeiro de 2019. Portanto, a projeção, e é isso que nós vamos estar a ver em agosto, vamos ver se a história se vai repetir, em que em agosto, talvez setembro, possamos ter um cross no Stokassi DRSI do azul para laranja, e que se calhar começámos a ver, então, esse movimento de recuperação da BTC, que vai levar depois até ao Alvings, que será até 2024. As mais notícias. As mais notícias é que, pô, ainda vamos ter aqui uma queda do caralho, se isto se confirmar. As boas notícias é que, pois, podem aproveitar preços muito mais em conta, e termos também um período de acumulação bastante interessante, para depois do Alvings, e aí sim, é matematicamente garantido que o preço da BTC tem uma tendência natural a subir, porque o corte da recompensa dos mineradores passa para metade, portanto, obviamente, que a pressão de compra basta ser a mesma, o que vai acontecer é que o preço sobe naturalmente. Portanto, fica aqui mais ou menos esta ideia, mais ou menos o panorama, onde é que nós poderemos estar, e para estarem conscientes dos cenários que estão aqui em cima da mesa, eu acho que é muito interessante ver estas perspectivas mais macro, e assim também podemos ver onde é que nós estamos aqui neste filme, em que ponto da história é que nós estamos. Apenas para terminar, lembrar que a promoção que eu tenho de quando trouxeres um amigo para o premium, eu dou-te 3 meses de subscrição, mantém-se, ok? Houve algumas pessoas que já aproveitaram, mas se quiseres, vais na descrição deste episódio, tens lá os links para entrar, quer no Telegram geral, quer também para falares comigo, porque obviamente isto tem que ser uma coisa falada, ok? E pronto, amanhã regresso com notícias, com a atualização daquilo que está a acontecer, hoje foi só mesmo mais análise técnica para vocês ficarem a par daquilo que está a acontecer. Beijinhos e abraços e até amanhã.